Olá, é sempre uma alegria estar com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Prosseguindo nesse maravilhoso estudo acerca da nossa vida sendo conformada, sendo transformada à imagem de Cristo, começamos esse estudo lá atrás, há vários programas atrás. Agora, nós estamos vendo algumas questões práticas, como Gálatas capítulo 5, versículo 16, Efésios capítulo 5 e versículo 18, onde nós vemos em Gálatas, andar no Espírito e jamais, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Efésios 5, 18, onde diz, não vos embriagueis com vinho no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como nós precisamos entender esses textos na nossa vida prática? Porque, se você observar, o modo dos verbos aqui é imperativo. Então, quando você vê nesse sentido, é uma ordem de Deus. Isso indica que é algo fundamental, primordial à nossa vida espiritual. O que tenho procurado mostrar até aqui é como o nosso homem interior foi profundamente afetado na queda. Aquele homem que Deus criou, Espírito, alma e corpo. O Espírito com as suas faculdades, a intuição, a consciência e a comunhão. E a alma com a vontade, a mente e as emoções. Essas faculdades, elas eram interconectadas. A intuição, onde a voz de Deus, ela é recebida, interpretada, comunicada, governava a vontade, a consciência e a mente e a comunhão às emoções. Porém, quando o homem caiu, essa conexão se perdeu e o homem passou a ser um ser espiritualmente morto. Agora, nós estamos entendendo a seriedade de tudo isso. Porque em Cristo, ocorreu algo dentro de nós. Ocorreu uma ressurreição. Quando a Bíblia diz, ressuscitastes e vos ressuscitou. Isso é tão importante. Se você ler Efésios, capítulo 2, os versículos 5 e 6. Onde diz que, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Colossenses 3, 1 diz, Se, pois, ressuscitastes com Cristo. Então, você vai encontrar isto. Aonde ocorreu esta obra de ressurreição? Esta obra ocorreu lá no nosso espírito. O que quer dizer que agora, espiritualmente falando, a nossa intuição, consciência e comunhão receberam o poder da ressurreição libertadora, vivificadora de Cristo em nós. na regeneração, na conversão. Tudo que era velho ficou para trás. Porém, irmãos, o que nós aprendemos na palavra de Deus? Aprendemos que devemos cultivar uma vida devocional. É esse cultivar que é o andai no espírito. Essa vida devocional é o encher do espírito. Do contrário, é periferia. É religiosidade. É uma vida que é uma gangorra. Ora você está bem, ora você está mal. Quando você aprende isto, isto te liberta. Isto te transforma. Por mais que você tenha dias maus, por mais que você enfrente fraquezas, por mais que você consiga detectar aquelas áreas na sua vida interior, nas suas emoções, que carecem do trabalho de Deus, do trabalho do espírito, inevitavelmente, você vai experimentar o espírito falando, o espírito operando, te transformando e te conformando a Cristo. Não haverá necessidade, como diz Hebreus capítulo 8, que alguém ensine o seu irmão, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Como é possível isso? Vida no espírito. A vida no espírito fará com que nós venhamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Porque a vida cristã, ela é ascensional. Ela não é uma vida estagnada. Nunca um cristão, que ama o Senhor, que leva a sua vida a sério, ele vai ficar numa mesma medida de fé, numa mesma medida de experiência. Ele poderá passar lutas profundas na sua alma, nas suas emoções. Porém, a vida no espírito é uma vida que se renova. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova. E Paulo vai dizer aqui, porque há um tabernáculo, há um templo interior, há um templo celestial, onde nós somos conduzidos na vida no espírito. O escritor aos hebreus vai nos mostrar isso com uma grande propriedade, no capítulo 8, 9 e 10. Se você compreende isso, então você compreendeu o que é a vida cristã. Que existe um caminho aberto de comunhão. Um caminho crescente na vida, na graça e no poder de Deus. Que o Senhor continue te falando. Que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue se revelando mais a você. Deixo a todos um grande abraço. Espero contar com a sua audiência no próximo programa Cristianismo Autêntico. Deus te abençoe. E aí Obrigado.